Se você achou que todo jogador de futebol é heterossexual, está completamente enganado. Então, conheça sete jogadores de futebol gays assumidos e uma grande revelação. Hum, vamos começar nossa lista de jogadores de futebol que assumiram sua homossexualidade com Colin Martin. Ele que foi ex-meia dos Estados Unidos, assumiu sua homossexualidade e jogou em vários times importantes. Mas hoje, parece que não quer mais nada com o futebol. Também teve o Robin Rogers, que já ficou conhecido aqui no Brasil. Ele jogou, assumiu a sexualidade, a homossexualidade, parou, casou, adotou um filho e aí voltou a jogar futebol. Está jogando lá até hoje, ao lado do marido também. Também teve lá na Suécia o Anston Wilson, que é filho de um jogador, o Gwen Wilson, que chegou a jogar contra o Brasil em 1990. Ele assumiu sua homossexualidade, ganhou fama e foi até convidado para uma espécie de dança dos famosos da Suécia. Venceu, ficou muito famoso lá nos países nórdicos. Também tem mais um americano, o David Tesson. Ele que assumiu sua homossexualidade aos 37 anos e aí não recebeu mais grandes convites. Chegou a jogar em vários times dos Estados Unidos e do Canadá, quase convocado para a seleção. Uma história bem antiga é a do Olivier Royer, que chegou a jogar no Nancy, no Strasbourg e no Lyon. Grandes times da França. Chegou a ser ex-atacante, jogou com platinia. Não foi pouca coisa não. Também tem uma história triste, a do inglês Jansen Fashanu, que assumiu sua homossexualidade em 1990. Ele que já foi atacante do Newcastle, do Manchester City, teve uma passagem triste quando revelou que outros jogadores também tinham histórias picantes para contar. Aí não pegou bem, foi acusado de ser assediado um jovem de 17 anos e faleceu aos 37 anos jogando em pequenos clubes, bem diferente do início da carreira. Já o alemão Thomas Hilsberg chegou até a seleção alemã, jogou no Lazio, participou de uma Copa do Mundo, participou de uma Eurocopa em 2008, de uma Copa das Confederações em 2005. E aí, sem se importar com ninguém, assumiu sua homossexualidade e até hoje trabalha no futebol. Também tem o belga, que na verdade esse não é gay, o Naim Golan, mas fez uma grande revelação. Ele disse em um programa de TV belga que vários jogadores são gays, mas tem medo de assumir a homossexualidade, por medo de perder grandes patrocínios e até não ser contratados por times. E aí, você acha que no futebol brasileiro tem jogadores gays, bissexuais, ultrasexuais? Ou não, no futebol brasileiro é bem diferente essa situação. Curte, comenta, compartilha, toca no sininho, bloco social.